MÚSICA MÚSICA O coleirão do PSDC E comemora o Lika, bate no peito e diz Aqui quem manda sou eu, eu estou aqui União 2, PSDC 0 Você está revendo o brilhante passe do Oscar 2 a 0 pro União Que partida vem fazendo o União nesse primeiro tempo, Ademir? Olha, um jogaço Muito bem trabalhado Toque do Oscar A visão do jogo Lançamento Posição Muito legal Bater acertou Chega Imagem É claro que vocês estão vendo aqui O Lika teve uma competência Com sangue frio Com tranquilidade Colocou uma bola Vinha o Andrão Chega a DG Na recuperação de bola Lika Cortou para o meio Tem a marcação Levou muito bem Agora Para o João Amilton Entregou o balão Lá Timinuir esse E essa diferença Para vir a São José dos Piais Com alguma chance Para vir a São José dos Piais Pasque Plano assistencial São Cristóvão Plano de vida Transportes Para Gol Lá 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 É o sexto maior, é a sexta cidade do Paraná, ok, obrigado pela informação então aí, é a informação que o Rafael está fazendo então, né, é a bola pro Liga, bem no começo do jogo ali no meio campo, abriu na direita, procurou, Ferreira vai tentar fazer um... O cruzamento, Ferreira preferiu o passe, passe pro Liga, Liga inverte completamente a jogada, lá lá, direita... O Inícius, já abriu o desempenho, não tava no lado esquerdo, tem jogo de Maranhão na bola, Liga tenta se liberar a marcação, mas faz um passe aqui no meio pra Lejair, E eu vou levar esse capim, e eu vou subir aqui pra ela, derramou pra Liga, ele levou lá no lado direito e foi pra Cheryl Música 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 Música